A verdadeira história de Masha e o Urso vai deixar você de cabelo arrepiado Eu já tô Você sempre viu ela fofinha, né? Mas tem uma história muito macabra por trás, se liga Você sabia que o desenho animado Masha e o Urso tem suas raízes em um dos eventos mais trágicos da história russa? Eu sabia não, sabia? Eu não sabia Geralmente histórias infantis retratam crianças felizes e sorridentes, imersas em grandes aventuras Cercadas de amigos com quem compartilham momentos de alegria, diversão e travessuras inocentes No entanto, por trás de muitas dessas narrativas alegres de desenhos animados Pode haver uma inspiração sombria que poucos conhecem E esse é o caso de Masha e o Urso Uma animação amplamente popular em todo o mundo Que continua a arrancar risadas de milhões de crianças até hoje Tem uma origem sombria envolta em horrores e sofrimentos Mas como essa carinha aí, fofinha lá, uma pirralhinha, tentadinha Tem a ver com uma história macabra, mano? Olha aí! Isso aí não vai dar pra ninguém Hoje, vamos revelar a você a triste conexão entre esse desenho animado infantil e a história trágica que o inspira Olha a foda essa loura cabeluda Prepare-se para uma narrativa sinistra e comovente Nossa, você tá preparado? Que eu não tô Vai dar um medo Uma animação que guarda segredos sombrios e uma origem marcada pela tragédia Masha e o Urso, concebido por Oleg Kuzovkov, foi inspirado em um conto infantil bastante sombrio amplamente conhecido pelo povo russo Por trás da fachada de inocência infantil deste conto russo, reside uma narrativa sombria e repleta de tristeza O desenho alcançou grande sucesso, sendo transmitido em mais de 120 países ao redor do mundo Para ilustrar sua popularidade, alguns vídeos de Masha e o Urso figuram entre os 15 mais vistos no YouTube Por exemplo, o episódio Dia de Lavar Roupa da primeira temporada acumula impressionantes 391 milhões de visualizações O contraste entre a animação alegre Eu só nem imagino que eles são macabros, arrancam olhos, comem veias de ser humano A trágica inspiração Também nem sei se é isso não Torna tudo ainda mais assombroso O que que é? A história acompanha a vida de Masha É Uma menininha de 3 a 4 anos que reside em uma estação de trem Se bem que é a maior história mesmo, né? Porque ela tem 3 anos de idade e ela mora com um urso Cadê os pais dessa menina? Possuindo uma energia inesgotável e uma travessura sem limites Masha até mesmo intimida os animais locais com sua presença Pra não pensar agora, tá acabando com toda a imagem fofinha dela na minha cabeça E aventurando-se pela floresta Ela é doida lá, ela vai atrás de... Ela descobre a cabana de um urso de circo aposentado O urso de todo Escondido em meio à vegetação densa Apesar de causar quase uma destruição total no local Masha e o urso desenvolvem uma amizade improvável Passando a se divertir e brincar juntos sempre que possível Sempre usa na cabeça um lenço roxo Que é um símbolo da cultura russa para as mulheres do campo O lenço usado por Masha é uma clara referência à história original E as trágicas origens que inspiraram um conto infantil Que por sua vez inspirou a animação O próprio conto já é muito mais pesado Envolvendo até mesmo escravidão e ameaças de morte Credo! Com esse ursinho e essa menininha fofa ...cidade da animação E a realidade sombria é perturbador No conto russo original Masha é retratada como uma jovem um pouco mais velha do que na versão animada Residindo com seus avós em uma aldeia isolada Situada no coração sombrio de uma densa floresta Cada vez que Masha saia para colher frutas Seu avô a prevenia com uma voz grave Sobre um urso cruel e malévolo Que habitava a região Apesar dos alertas do avô O pior se concretizou Um dia Masha saiu para colher frutas como de costume Mas desta vez Ela se perdeu E ficou completamente sozinha No meio de uma densa floresta Onde a luz solar mal conseguia penetrar Mas não foi colher frutas sozinha? Foi sozinha lá na sua banana A menina Agora desamparada e vulnerável Vagou pela floresta Tentando desesperadamente encontrar o caminho de volta Em meio a angústia E ao desespero Avistou uma cabana Movida pela mesma curiosidade infantil Que caracteriza... A história tem um trem, né? Da pessoa se perder no meio do mato Tem uma cabana lá do lado Do lado! Uma cabana de doce Uma cabana de urso Ou agora de cabana, né? Ela decidiu adentrar na cabana Apenas para descobrir O que a aguardava lá dentro Ah, oh my god Nossa! Lá existe uma poltrona macia Que ela resolve usar Para poder descansar um pouco No entanto O silêncio que preenche a cabana Começa a ficar assustador E a pequena garota Começa a sentir medo De estar sozinha naquele lugar Mas naquele momento O sol já começava a se pôr E a noite chegava Quando ela se levanta E vai até a porta Para sair Ela se depara Com um urso gigantesco Feroz e babando Com os olhos fixos nela A pobre garota Fica imobilizada de medo Uma menininha de três anos de idade Não ia dar nem Para palitar o deixo do urso Tão pequena que ela é, ué? Mas tinha certeza Que seria devorada Pelo animal selvagem No entanto Para sua surpresa O urso nota A cestinha de frutas Que ela carregava E começa a cheirá-la Mas agora gostou O chapéuzinho vermelho também, ué? Nesse instante tenso A garotinha teve Uma brilhante ideia Ela propõe ao urso Fazer tortas de frutas Em troca de sua vida Ah, mas ficou pior O chapéuzinho vermelho O animal reflete Por um breve momento Ela conversa ursaneis? Como que ele entendeu? Então o urso respondeu Que a partir daquele momento Ela seria sua prisioneira Ele falou pra ela Ó, a partir desse momento Você vai ser minha prisioneira Ou ele falou assim Uau, 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 uau E ele entendeu Gindo que ela cozinhasse Para ele todos os dias Sob ameaça de morte E devoração Agora aprisionada Na cabana sombria Sob a crueldade do urso A menina é forçada A se tornar sua escrava Privada de sua liberdade Ela é mantida em cativeiro Enquanto o urso Traz frutas Para que ela as transforme Em tortas Alimentando assim Seu predador diariamente A cada dia Ele reforçava Na ameaça De que Caso ela deixasse De cozinhar para ele Se tornaria Sua próxima refeição Os dias se estendiam Em semanas E as semanas Em meses Enquanto ela continuava Cativa em sua triste sina Depois de meses Pensando em uma forma De escapar de seu cativeiro Masha finalmente Teve uma ideia Surgiu-lhe um plano Enquanto observava O urso saciado E a oportunidade Para Colocar a ver Na comida Quer ver? Isso é perfeita Ela propôs fazer E levar algumas tortas Para seus avós idosos Asegurando ao urso Que retornaria Imediatamente Após entregar a cesta Com as iguarias No entanto O urso Mal e cruel Recusou-se Lançando uma ameaça Sombria Que ruim Seu ruim O carinha peludo Ruim Somente após Muita insistência E dias de súplica Ele concordou Relutantemente Que Masha Fizesse as tortas Mas com a condição De que ele mesmo As entregaria No dia seguinte É um louco Aí não é maldade Já nem viu o vovô Enquanto o urso Sai para verificar Se está nevando Masha aproveita A oportunidade E rapidamente Se esconde Dentro da cesta Das tortas Consciente De que o urso Era forte demais Para sentir seu peso Esse era seu plano Desesperado Para escapar Do pesadelo Insuportável Sem perceber A presença de Masha O urso Pega a cesta E a carrega Com o círculo Sem suspeitar De nada Ela está dentro da cesta Ao chegar à aldeia Os cães locais Começam a rodeá-lo Rosnando e latindo Com fúria Impressionado Com a quantidade De cães O urso percebe Oxe Mas ele na fotinha A foto tem um cachorro Com asa Como assim mano Por que esse cachorro Está com asa Que não pode enfrentá-los Assim para poder correr E Essa história é doida mesmo Ele deixa a cesta De tortas no chão E se afasta apressadamente Nesse momento Os avós de Masha Sai de sua cabana Simplesmente para entender O que estava acontecendo Então Da cesta de tortas Que havia sido abandonada Pelo urso Em sua fuga desesperada Sai a pequena Masha Ela abraça os seus avós Com toda a força E fala para o velhinho Que ele estava certo Eita Conta-lhes como foi mantida Em cativeiro pelo urso Temendo constantemente Ser devorada Esta parte original Da história É muito mais sombria Do que o desenho animado Situações pesadas Como prisão E ameaças de morte Olha Que praga Agora é a história real Que ela lera Tipo a história Que o povo conta Sabe Tipo a história Para a criança dormir Tipo a história real Extremamente triste E teve um desfecho trágico Mula sem cabeça Essa história aí Masha Uma jovem ingênua Residia em uma aldeia De trabalhadores rurais No interior da Rússia Ela costumava escutar Dos mais velhos Que retornavam Das viagens contos Sobre os circos Nas cidades Mano É ali É o mesmo Tem um urso De bicicleta Dos mais velhos Que retornavam Das viagens contos Sobre os circos Nas cidades E como os ursos Lá conseguiam Realizar proezas Como equilibrar-se Em bicicletas E até mesmo Fazer malabarismos Mano Ela se maravilhava Com essas narrativas Seus olhos infantis Brilhavam Enquanto imaginava Como seria Se pudesse testemunhar Esses ursos E brincar junto deles Um dia Um circo chegou à vila E a pequena e inocente Masha Teve a chance de vê-lo Depois de muita insistência Eles concordaram E toda a família Foi ao circo Naquela noite Porém Por desventura O domador dos ursos Estava enfermo E por isso Eles não poderiam Se apresentar Afirmando que seria Uma situação perigosa Isso deixou A pequena Masha Que sempre Adornava seu cabelo Com um lencinho roxo Profundamente desanimada E decepcionada Pois o que ela mais desejava Não poderia se concretizar Ah, também ia ficar triste Eu queria ver, né É porque eu acho Que eles batiam Pra conseguir fazer O urso fazer essas coisas Então não pode não Mas se fossem bater Eu também ia querer ver Pobre garotinha Anseava muito Por brincar com os ursos Pois os via Como se fossem Animais de estimação Inofensivos O urso é igual Como se fossem pincher Foi então que a ingênua criança Teve a ideia De se aventurar Pelo circo E procurar pelos ursos Mas aí Olha a molinha Ô menina molinha Os pais estavam distraídos Com as apresentações Nossa, fi Aí não Não Quer ver? A iludida menininha Encontrou a jaula Dos ursos trancada Compreendendo que Mesmo que quisesse Não poderia brincar com eles Pois estavam aprisionados Foi então que ela notou Que a chave da jaula Estava sobre uma mesa próxima Nossa Determinada Masha pegou as chaves Inseriu-as na fechadura E girou lentamente Ao abrir a porta da jaula A corajosa Masha Adentrou Mano, só as pautas Mano Inteligência artificial É pra eu ficar com medo Eu tô achando graça E num instante Ah, ele comeu Ah, ele comeu Atacando-a ferozmente Que? Os gritos da garota Ecoaram pelo circo Enquanto ela era Brutalmente atacada Pelos animais Rapidamente Os trabalhadores do circo Agarraram suas armas E correram em direção Ao local dos gritos A jaula dos ursos Ao chegarem Encontraram a pequena Masha já no chão Dilacerada e sem vida Desesperadamente Tentaram reanimá-la Mas seus esforços Foram em vão Enquanto isso Os ursos Agora com o gosto De sangue em suas bocas Entraram em um estado Selvagem e furioso Sem alternativa Os funcionários do circo Foram obrigados a atirar Resultando na morte De todos os animais O pior dessa história Trágica É que ela realmente Aconteceu na Rússia Sendo um caso verídico Que teve repercussão Em vários jornais Sensibilizando todo o país A partir desse momento Muitos pais Ao colocarem seus filhos Para dormir Ou quando queriam Ensinar uma lição Passaram a utilizar O exemplo real Da trágica saga De Masha Para alertá-los Sobre os perigos Dos ursos Ensinavam-lhes Que os ursos Não eram Aqui no Brasil É homem do saco As crianças temendo Fala assim Olha lá o homem do saco Quando aconteceu de verdade Com criaturas inofensivas Como a pequena Masha Imaginava Mas sim animais selvagens Que poderiam atacar E devorá-los Isso era feito Para evitar Que as crianças Se aventurassem Sozinhas pela floresta E corressem O risco de se perderem Com o tempo As crianças passaram A temer Serem atacadas E devoradas Pelos ursos Que continuavam A existir Nas florestas Da Rússia Até os dias de hoje Após a trágica morte De Masha E a disseminação Da história Por toda a Rússia Uma versão mais suave Do conto infantil Naturalmente emergiu Entre as pessoas Onde Masha Não encontrava Um fim tão brutal Pelas garras Do urso cruel Com o tempo Essa versão do conto Começou a ser formalizada E propagada Em pequenos livros Tornando-se parte Da cultura popular Com o passar dos anos A história ganhou Ainda mais destaque E serviu de inspiração Para Olga Que criou o desenho animado Que alcançou enorme sucesso É verdade que os russos Têm conhecimento Tanto do conto infantil Quanto da história Sombria e real Que o originou Nossa Mas se eu tivesse no lugar Eu soubesse que aquele desenho Foi feito porque uma menininha Serviu de alimento Para um urso Mas você tinha Mãe nem pagando Você é doido Porça Que dó Como os quadros Com os quadros na parede Da cabana do urso Indicando seu passado Verdade Olha lá O urso no cerco São detalhes que conectam Diretamente a história Original da pequena Masha De 1820 Isso reforça A ligação Entre as duas narrativas O aspecto mais Comovente é que No desenho animado Masha consegue Estabelecer uma amizade Com os ursos Algo que a primeira Masha não conseguiu Ao contrário A inocência infantil E a curiosidade Da Masha Original Resultaram em sua Trágica morte Quando ela pensou Que estava apenas Fazendo novos amigos Essa é a verdadeira E triste história Por trás da criação Do desenho Masha e o urso Mano Bezarro E aí Você já conhecia Essa história Da Masha e o urso A verdadeira história Da onde ela veio Mano Eu não sei o que eu senti Eu não sei o que sentimento Que me deu Parece bezarro Ela não era amigo De um urso Ela virou Um moço De um urso Estou embasbacado Deixa aí nos comentários O que você achou Da verdadeira história Da Masha e o urso E se você quiser Que eu trago mais histórias Verdadeiras aqui Revelando segredos Obscuros De desenhos animados Eu trago É só comentar aí E tchau Tchau bananeias